A dona Mercedes, o que eles vieram fazer aqui? Eles vieram examinar e ajudar se tem alguma coisa errada que eu agradeço. Errada por quê? Então me ajudando. Alguma coisa que eu deixo aí, às vezes sem querer, né? No formato do mosquito. Isso. Mas o que a senhora deixa sem querer às vezes ou o que a senhora não deixa? Qual qual é o cuidado? Não deixo nada, não deixo nada. O que é que tem que ter então? Quais são os cuidados? Olha, tem que estar tudo limpo, não deixar vazia com água, não ter flores que eu não tenha, que é tudo como vocês viram, né? Ela é pegadada, ela é pegadada. E eu gosto de cuidar das minhas coisas. Tá certo. O que a senhora acha? Dá pra combater o... Dá, dá. Começa a turma toda. O prefeito, o secretário... Nossa, o prefeito na minha casa. Tô honrada com a sua presença. Parabéns. Parabéns, parabéns. Sua casa é barra de 10, viu? Tom, exatamente. Sua presença é tipo de todos.